Carrion é um jogo que está sendo citado como um jogo de terror reverso, que é o player controlando o monstro causando o terror e não sendo o assustado. O jogo é o primeiro feito pela Fobia Game Studio, que é um estúdio polonês, e é publicado pela Devolver, que é uma publicadora conhecida por lançar diversos projetos bizarros, como Broforce, Hotline Miami, Serious Sand e o recém-lançado Fall Guys. Sempre jogos com muita cor e estilo visual e em vários exemplos com muito sangue. Em Carrion o player controla um monstro que é basicamente uma amontoada de carne viva com tentáculos. Essa coisa está presa em um laboratório fazendo de tudo para escapar, incluindo devorar os cientistas e guardas do local. A movimentação do jogo é bem legal, pois o monstro pode se prender em qualquer superfície, sendo rápido para progredir para todos os lados possíveis. O jogo tem elementos Metroidvania para exploração, de tempo em tempo o player vai encontrar outras partes desse monstro, que sofreram outros experimentos, e vai assim liberar novas habilidades para progredir, como diferentes deformações. Os controles podem ser um pouco estranhos, por em certos momentos o player não consegue decifrar exatamente onde é o miolo daquele amontoado de carne. O jogo não tem nada de escrita, toda narrativa é contada apenas visualmente, pela progressão nas diferentes áreas e seus nomes, além de umas seções de flashback que o player controla um dos cientistas daquela área. O combate acaba se tornando a parte mais fraca do jogo, pois alguns inimigos mais fortes começam a aparecer e o player não tem exatamente opções de ataque, além de pegar coisas e arremessá-las de uma forma meio atrapalhada, por estar controlando uma coisa bizarra que deixa os controles inevitavelmente estranhos. Algumas áreas vão trabalhar com elementos de quebra-cabeça no cenário, que o player precisa entender exatamente a ordem de interações com os obstáculos do cenário, como alavanca as botões portas para abrir o caminho da maneira correta. E essas são as partes principais do jogo do que se trata de gameplay, apesar de não serem complicadas e o player nunca se sentir tão perdido assim. Apesar de ser pixelado, o jogo é muito bom em criar uma atmosfera, a música dando uma certa atenção e as pessoas soltando gritos histéricos ao verem o monstro e o som delas sendo mastigadas, caso o player faça questão de finalizar o trabalho. Tudo muito bem representado. As áreas têm uma certa variedade, que são boas, para uma base secreta cheia de laboratórios, e o jogo não exige tanto de o player retornar caminhos longos por onde já passou, sempre usando atalhos muito bem. Karrion teve uma certa coragem em sua personalidade, tanto em questão de surpresa na narrativa quando escolhas no design, por exemplo. Uma coisa curiosa é que o jogo não tem nenhum tipo de mapa, apenas um botão que usa uma espécie de sensor de proximidade para o próximo ponto, o que até faz sentido para o monstro que está sendo controlado, mas não vou dar spoiler para explicar o fato de isso ser uma crítica minha. Sem falar que às vezes pode faltar um pouco de clareza no visual do cenário, principalmente nas partes de controlar o humano. O jogo constantemente apresenta novas melhorias, nunca parando de introduzir algum elemento novo para o ciclo de progressão, e o jogo começa a aprofundar, apresentando novos tipos de obstáculos, incluindo áreas inundadas. Karrion é curto, cerca de 4 ou 5 horas para terminar, mas sabe ter uma curva muito boa de ir aumentando a complexidade constantemente, sem se prolongar demais, a ponto de se tornar uma experiência cansativa. O jogo está disponível para todos os consoles, além de estar na Steam e na Game Pass. É um jogo divertido, que é bem único, por ser ambicioso e tentar algo diferente. Minha nota final é 7, D10. Minha nota final.